De acordo com o secretário de Educação, Alex Tardete, o retorno foi nesta segunda-feira. É gradativo das aulas e ensino híbrido para estudantes do sexto ao nono ano. Apenas metade de cada turma está voltando hoje, nesta semana do dia 8. E na semana do dia 22, a turma B, digamos assim, desse mesmo nível, também reinicia. Atividades presenciais. Isso, tudo volta na modalidade presencial. Um retorno seguindo as normas de segurança. Insumos de cuidados, álcool em gel, distanciamento, evitar o contato, a aglomeração e o uso permanente da máscara. O secretário também destacou como será o transporte escolar. Os ônibus e vans terão 50% da capacidade justamente para tentar manter um distanciamento. Os motoristas estão incumbidos de higienizar o ônibus no início, no final de cada trajeto e também de, como autoridade dentro do veículo, de inibir qualquer movimento. O aluno entra, senta e permanece assim até o final do trajeto. De 17 a 19 de fevereiro, capacitação e planejamento com professores. Na semana que vem, por ter carnaval, nós vamos parar novamente e fazer a formação com os professores. Ou seja, retomar muito do que em 2020 não foi trabalhado, planejar juntamente com o ano retivo de 2021, sempre falando da modalidade presencial, para que os professores também tenham essa habilidade desses currículos que não foram trabalhados. Então, vamos lá, vamos lá.